Acabo de chegar aqui no segundo distrito do Juá, essa comunidade maravilhosa aqui em Caruaru A gente vem fazendo a nossa turnê já do Forró Meidinho em Caruaru Esse ano a gente também fez um trabalho já no Carnaval na ilha de Itamaracá, palco principal, palco dos Pilares Também fez Frei Miguelinho e hoje começando o São João na Rocha aqui Desde o dia 19 na verdade que começou, hoje foi a minha vez de estar no Sítio Juá E a minha equipe já tá aqui, a gente acaba de chegar, vem comigo que hoje a pancada do bom vai ser diferente E vai ter muito forró pra vocês, muito feliz de estar aqui no segundo distrito pra fazer forró pra vocês Vem pra cá, vem acompanhar, óbvio Esse show de hoje é totalmente dedicado ao meu mestre, professor Azulão e a todos vocês caruaruenses Obrigado gente, de coração, valeu Segundo distrito, Juá Obrigado ao prefeito Rodrigo Pinheiro, agradecer mais uma vez ao governo de Pernambuco Conversa é roubo de tempo, fumaça não assa carne nem bafo de boca, cozinha ouro Segundo distrito, Juá Segunda bala Deixa eu ver se eu aprendi Eu vi do pé de cavalo, eu vi cancela batir Eu ligo a dor, ia, 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 é o meu bem-querente Eu vi do pé de cavalo, eu vi cancela batir Eu ligo a boeira, ia, 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 ia o meu bem-querente Hoje é de chuva, é da noite, não dá, da manhã é de relata Depois é pra voada, se muita ligoeira, a boeira levanta Segura a pisada, não fala da boca Eu vi do pé de cavalo, eu vi cancela batir Eu ligo a dor, ia, 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 é o meu bem-querente Eu vi do pé de cavalo, eu vi cancela batir Eu vivo a boa, ai, 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 meu bem-vindo Xanxana é dança de a gente, dança no pé, dinheiro, saúde, mulher É coisa que a gente gosta, em lampalhoso a gente tem satisfação Da vida, da Santa Antônio, a São Pedro e São João Segura o balão Eu vivo a boa, ai, 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 Eu chalelo tanto ela E ela chalere Quem tem seu amor chalere Quem tem amor faz assim Eu chalelo tanto ela E ela chalere Quem tem seu amor chalere Quem tem amor faz assim O que ela pede eu dou O que manda eu fazer eu faço Pra não existir prazo Nessa nossa camisade Eu lhe amo de verdade E ela se considera Porque tem amor chalere Pra não existir prazo Eu chalelo tanto ela E ela chalere Quem tem seu amor chalere Quem tem amor faz assim Eu chalelo tanto ela E ela chalela Quem tem seu amor chalere Quem tem amor faz assim Olha aí quem encontrar Amor puro de verdade Encontra felicidade E o prazer de viver Precisa você fazer Ouça bem o meu conselho Faça dela um esmelho Estarei Para não perder Quem gostou das barulhas Obrigado É uma honra estar com meu pai Com o mestre Azulão Como eu falei no início Vocês não sabem A alegria de hoje De poder chegar em casa Dizer que hoje é o dia Do meu show Hinaldo Feitosa Tá por aí Ele sabe o quanto é difícil Né Trabalhar aqui Hinaldo E segurar as emoções Né Hinaldo Porque não é fácil Quem é caroaruense Conhece a história De Azulão E ele dizer que queria Estar aqui comigo No meu show Fazia questão De estar aqui no Juá Com a gente Aqui nessa noite Maravilhosa Prestigiando o nosso show Pra mim é uma honra Porque ele pra mim É tudo E eu sem ele Eu sou mal Azulão Olha a coisa, gente Obrigado Eu não enjoo de tarde De um Juá Eu gostei de Juá Não pra porque Tô ferendo a velha Amigo antes do piche Abraço a todos os amigos Aqui Presente Obrigado, mestre Tchau Adeus, minha rosa Adeus, meu amor Até maruando Se pode Baixinho, baixinho Na guitarra Denison Nos vocais Vanessa No triângulo Al Souza No Zabuba Tiago Na bateria Robson Lake No contrabaixo Diretamente De panelas De... Panelas Caio Reis Essa é a banda De Azulinho E Azulão Obrigado, Caruaru O país de Caruaru É a capital do forró